Baleana, será que um açaí quente é saboroso? Não. Mas vamos descobrir agora, na hora do desafio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje temos um vídeo diferente, um vídeo esquisito. Um vídeo bizarro. Um vídeo incomum e pungente. Ok. Comum e pungente. Pronsiga, descreva o vídeo. Hoje nós iremos experimentar alimentos, bebidas, comidas com a sua temperatura ideal e invertida. Ou seja, coisas que deveriam ser quentes, iremos comer frias e vice-versa. Para ver se fica boa ou fica terrível. Provavelmente vai ficar terrível. Talvez algum se salve. Será, cara? A gente descobre algo novo aqui. Você descobriu coisas novas nesse canal. Sim, sim. Esse é o legal do Hora Época, que ele está sempre expandindo os nossos horizontes, aprendendo coisas novas, aprendendo coisas novas com os nossos inscritos. Então, se você que ainda não é inscrito e quer ensinar alguma coisa para a gente, se inscreve aqui no canal e siga a gente em todas as outras redes sociais que estão aqui embaixo, sabendo que aqui tem vídeos novos todos os dias ao meio-dia. E também temos o quê, Baleano? Lives na Boia, pessoal. De segunda a sexta, mais ou menos ali entre 18 e 20 horas, temos lives na Boia. Não perca tempo e inscreva-se. A gente está fazendo live aqui no YouTube também. É junto, é? É junto. É brabo? É brabo. Eita! Só que a gente para a live aqui no YouTube em um momento e vai todo mundo lá para a Boia para acompanhar. Tem sido muito legal, uma experiência nova. Está sendo bem bacana. Você tem gostado de fazer live, Baleano? Gosto demais. É muito legal, né, cara? Mais do que eu achei que eu ia gostar. É porque, na verdade, a galera que está em casa assim, talvez não tenha noção. Mas o Hora Épica, o formato que a gente tem aqui, é, na verdade, o programa ao vivo. É praticamente uma live, quase não tem corte. É, praticamente só tem corte de uma coisa ou outra na produção ali. Enfim, acompanhe as nossas lives. É só para falar isso. Vamos para o primeiro alimento diferenciado. Bom, o que temos aqui, produção? Somente de chocolate. Eita, eu fui surpreendido. Eu achei que era um leite em Todd. Eu falei, cara, mas chocolate já é... O cheiro não é agradável, não é? Não, não é não, Baleano. É o cheiro de leite de Todd quente, mas é esse o cheiro. É? Sim. Não é esse, mas é próximo. Mas não está em comum, esse cheiro não está em comum. Tá bom, ok. Eu não gostei do cheiro. Esse é sorvete de chocolate, não é nem derretido, é fervido. Fervido. Fervido? Ok. 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 Um diazinho frio, igual hoje, é bom, água é boa. Ô, Baleano, deixa eu fazer uma pergunta. Cara, é muito bom, velho. É muito bom, cara. Você achou, talvez, melhor no mesmo nível que um achocolatado quente? Melhor do que um achocolatado. Porque ele é mais cremoso. Exatamente. No frio, assim, cara, eu acho que ele desce muito bem, cara. Cara, isso aqui é muito bom. Parabéns para vocês. Jota 11. Tá bonito. Cara, como que vocês fizeram isso? Só para eu poder repetir em casa. Tacou na panela e ferveu. Tacou na panela e ferveu. Foi isso? Ferveu, tipo, até sair bolha? É? É isso que eu tenho que fazer. Faça isso. Pode experimentar, de verdade. Ficou muito bom mesmo, ficou cremoso. E está quentinho. Olha a fumacinha saindo aqui. Está muito bom, cara. Hoje está 11 graus aqui que a gente está gravando. Está um frio no cassete. Meio dia e está 11 graus. Aprovado. Nota 11. Vou acompanhar você, Baleano. Nota 11. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, para o nosso próximo teste, temos um copo de açaí fervido. Eita! Isso aqui vai ser esquisito. Cara, assim, o pessoal sempre fala... Só parece, né? É um suco de açaí quente. Na verdade, é essa. É ruim, né? Não parece ser muito bom, não. Está meio viscoso também. Aqui fica derretido? Aqui fica derretido. Só que é quente. Aqui está fervido. É, eu não sei se tem uma reação química ainda. Vamos ver. Está bom, não. Está bom, não. É muito ruim. Deixa eu me dar um pouquinho. É. Não está legal, não. 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 Próximo. Vamos dar uma nota sobre ela rapidinho. Um. Um é como o último caso de vida ou morte? Um é a última coisa da Terra. É uma parada dessa. É um. Se não tiver mais nada, é isso aqui. É ruim assim. É esquisito. É esquisito. É esquisito. Amargo ou não? É esquisito, cara. É o mesmo gosto, só que quente é ruim. É ruim. É esquisito. É esquisito, é sério. Não é brincadeira. É uma coisa errada, sabe? Não deveria ser assim. É. Bugha sua mente. Inclusive, acho que primeiro tentaram fazer assim. Falaram assim. Aí, pude lá e esconderam. Não bateu. É. E aí, às vezes, isso aqui é um passo tradicional em alguma região do Brasil. A gente está ofendendo eles. Mas saiba que... Nossa. Se for o último alimento do mundo, eu como, tá? Pronto. Balian. Oi. Eu não entendi muito bem, mas a gente tem aqui um lanche do McDonald's. Tá. Não é frio? É congelado. Congelado. Como que... Nossa. Ó. Que isso, cara? Eita. Ó, ficou... Tá congelado mesmo, cara. Nossa. Olha isso aqui. A carne dura. Eu vou experimentar a batata primeiro, aqui. Também é que tá um gelo, cara. Como que você vai comer isso aí? Isso aí. Hum, cimenta a batatinha. Bom. Cara, tá... Parece que perde o gosto. Ai, tá crocante. É ruim demais. É muito ruim. É muito ruim. Pede o gosto mesmo, cara. Tu doideira, né? Nossa, pede o gosto. Não tem gosto. Só tem a textura das coisas. Cimenta a batata, fico. Cimentou? Sim. A batata... É menos mal a batata. É menos mal a batata. É realmente um desagradável. Nossa, tá horrível. Cara... Por que será que perde o gosto, assim? Hum. Sei lá, será que fica no... Congelou a gordura. Mas ele foi derreter na minha boca. Lembrou um pouquinho o sabor. Lembrou um pouquinho. Um rastro. Um rastro. Um rastro. E o rastro do McDonald's... Isso aqui é um Big Mac. Então, você mostrou os favoritos. O rastro do sabor do Big Mac merece mais, pelo menos, do que só comer na guerra. É, eu entendo assim. Na guerra, não. Se fosse o último alimento. O da guerra é qual? Três? Então, vai três. Vou dar nota três pra você que banha. Cheese. Fecha crack. O cheddar tá legal. Eu já dei nota três. Consegue abrir o hambúrguer? O cheddar tá bom, o cheddar tá bom. Não, o meu não dá nem pra abrir. Não dá. Não é como o cheddar é direto da geladeira, aquele que vem embalado no plástico? Sim. É muito parecido. É, é verdade. Então, tá passando de boa, mas... Tudo é dois, cara. É muito desagradável. E sem gosto. Agora, qual que é pior? Esse ou o açaí? Não, o açaí. O açaí é esquisito. Isso aqui tem um vestígio do Mac, hein? Do rastro do... É verdade, é verdade, é verdade. Então, por isso que eu dei uma nota três pra isso aqui. Justo. Ok? Tem mais quantos ainda, produção? Mais três? Próximo. Bom, pessoal. Temos agora, com o próximo prato... O que que é isso, cara? Uma torta gelada quente. Ok. É torta gelada o nome mesmo? Ok. É uma torta holandesa. Gelada quente. Só que quente. Tá. Tá. Ela perdeu tudo de torta. É, ela ficou só o pudim mesmo. Virou um pavê. Virou um pavê. É... Talvez seja bom. Caiu aí, Vlad. Uhum, eu percebi. Hum. Valinho, isso aqui tá bom, cara. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. Hum. Isso aqui poderia ser facilmente um prato. Sim. Tá bom? Tipo, de verdade mesmo. Uhum. É. Nota dez. Dez. Sério? Sim. Uhum. Tá bom mesmo, bom. Tá uma delícia. Eu arrisco dizer que tá melhor que a torta holandesa do meu irmão. Sério? Eu acho que sim também. É. É o meu risco. Como o sorvete foi. É o meu risco de dizer. Tá melhor que a torta holandesa do meu irmão. É. Sim. Tá muito bom isso aqui, cara. Talvez porque a gente tá num dia frio, né? Talvez. Talvez. Tinha bastante aqui, mas... É isso aí. Muito bom. Delicioso. Bom, vamos pro próximo. Valian. Oi, Vlad. Temos aqui um sucrilhos fervendo. Sucrilhos fervido. Ah, o leite aqui. O leite. Ok. Cara, eu acho que vai ser bom no dia frio. Parece meio que um mingau isso aqui. Não deve tá ruim, não. Vamos ver. Deve tá quente, hein? A gente ferveu o leite e colocou o sucrilhos. Tá bem quente, hein? Tá. O sucrilhos diz pra ser o leite frio. Ok. Uhum. Hum. Tá bom usando, cara. Safe. Tem gente que acha que a textura fica nojenta. Fica a mesma textura. Não, é... Lembra um pouco que fica mais um papelzinho, né? Assim, mas é a mesma coisa que do leite. O leite quente não é estranho também. Cara, eu não tô vendo diferença nenhuma da textura. Cara, é. É exatamente a mesma coisa. Tá bem gostoso, cara. De verdade mesmo. Inclusive, no dia frio, como hoje, muito melhor. Hum. Cara, o sucrilhos é muito bom, né? É um negócio que a gente come muito raramente, mas é sempre uma experiência agradável. Hum. Nove. É, nove também, valeu. Muito bom. Nove. Muito bom. Assim, porque eu não achei que ficou melhor do que o sucrilhos normal. Não, só é bom. É. É muito bom. Pode fazer isso aqui. É, eu acho que eu faria num dia frio, pra sempre. Qualquer outra época do ano, normal. Isso aqui vocês podem fazer que fica gostoso mesmo. Exatamente. Vamos pro próximo. Bom pessoal, o nosso penúltimo prato, temos, vou fazer até um mistério. O que será? Eu tô mostrando aqui já. É um miojo congelado, Vlad. Tá, assim, não é um miojo cru congelado, é um miojo que foi cozido. Cozido e congelado. Depois congelado. É impossível tirar daqui. Olha isso aqui, vai quebrar a faca. Vai quebrar o potinho. Tá com tempero também. Temperaram. Aí, valendo. Boa. Será que deve ser essa a sensação de comer um miojo na escandinávia? Ah, tem gente que gosta de miojo cru. Eu como miojo cru. Eu prefiro miojo cru que isso. Isso tá muito ruim. Não façam isso. De verdade mesmo. Não façam isso. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Tipo, eu tô perdido na montanha. E você achou um miojo. E eu achei um miojo, aí eu fiz, aí eu fui pegar o toalhé quando eu voltei e tava assim, tá ligado? No gelo. E aí você é obrigado a comer. É. Então você comeria se fosse o último alimento do mundo. Comeria por estritamente sobrevivência. Então nota 1. Nota 1. É isso? Comeria pra não morrer. Nota 1. Nota 1. É, eu comeria pra ficar vivo. É, exatamente isso. Pra me manter vivo. Exatamente. Nota 1. Exatamente. Tem coisa que a gente pode provar que a gente não comeria nem pra ficar vivo, cara. Tipo, Veneza. Alguma coisa... Sim. Sim. Morre. Tipo, arrozinho. Arrozinho. Não, esse aí você come e você morre. É o inverso. Próximo. Pronto aí, Balian. Pronto, Vlad. Temos aqui, Balian, uma lasanha que foi cozida e agora está congelada. Pra brincar de... Ela é duplamente congelada, aí a gente fez ela, né? Aí a gente conseguiu congelar. Não, ela é ferrada. Ela é duplamente congelada. Duplamente congelada. Isso aqui não tem como ficar bom, né? Parece um sabonete, velho. Parece um sabonete, velho. Meteu o dentão mesmo, né? É ruim, Balian. Cara, é ruim? Mas não é tão ruim. É, não é tão ruim quanto o miojo. Não é tão ruim quanto o Big Mac. Não é tão ruim quanto o açaí. Açaí é terrível. Açaí não dá. Ele está comendo como se fosse um snack aqui, Balian. É um biscoito de lasanha. É um sorvete de lasanha. Cara, você estava viajando, aí seu avião caiu nas montanhas. Sim. Aí você foi lá pegar o suprimento do avião, tinha as lasanhas do aeroporto, aí só tinha isso pra comer. Era isso aqui, congelada. Como sobrevivo, tranquilo, velho. Bem, eu diria mais. Você está na guerra, está batalhando e te servem isso aqui. Sim. Você comeria? Como? Claro. Ok. Então, o gosto não é ruim. Então, sobe mais uma nota. Já saiu do 1, foi pro 2. Foi pro 2. Agora, qual que é o 3? Eu não me lembro, cara. A gente precisa da escala, velho. Especação. Eu como. Eu como. Eu como. É. Então, vai ficar aqui pra mim, cara. Eu comeria por educação se alguém me servisse isso aqui. Ok. Também, também. Nota 4. Nota 4. Nota 4. Nota 4. Justo. Justo. Mas assim, ela já está cozida, então a massa meio que se desfaz quando você morde. E tem muito molho. Então, assim, até que é gostoso, cara. Assim, hum. Hum. É. É gostoso e tal. Eu não sei se eu. Eu comeria por educação. Eu não sei se eu sou tão corajoso, assim. Eu comeria tão longe, assim, pra falar gostoso. Mas comeria. Comeria, comeria. Tranquilo. Nota 4. O açaí não. Açaí eu cuspi a forma. Não, o açaí é. Não dá. Só, assim, desculpa. Falar, olha. É, estamos falando do açaí. O sorvete. Eu sei que tem um açaí que come com a comida realmente que é quente. Que mistura com a farinha. Isso, exato. Enfim, é. Eu, assim, se me servissem um açaí, eu falaria assim, olha, amigo. Não vai dar. Hoje, não. Não vai dar, não. Desculpa a minha educação, mas, na verdade, você que está sendo mal educado de me servir isso. Que isso. Vou aprender essa. Você é brabo. Nunca falam isso. Nunca fala isso. Não fala. Mas, Ivan, o que você gostou mais? Cara, a gente deu 11 pro sorvete. O sorvete estava muito bom. E eu mantei o 11 do sorvete em segundo lugar, a torta holandesa quente. Sim, concordo. Torta gelada quente, né? E o pior? O açaí. O açaí e o miojo, cara. Mas o açaí é pior. É o miojo. Cara, é que o açaí, o gosto, o miojo e o gosto é ruim. O açaí, eu não diria que o gosto é esquisito. É diferente. Não parece que é comida, cara. É diferente, cara. É esquisito. É, eu vou manter esses dois o pior, Baleano. Ok. Eu concordo com você. Mesmo nível. Mesmo nível. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse desafio aí. Desafio é um game ou o que? Um experimento. É um vídeo diferente. Se vocês tiverem mais ideias que a gente pode trazer nesse quadro aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tenho uma ideia de qual? Se o pessoal se inscrevesse na Booyah pra assistir as nossas lives. Eles vão fazer isso. Eu ia falar exatamente isso. Sigam a gente lá nas outras redes sociais, mas acima de tudo na Booyah. Galera, live... Live todos os dias rolando lá na Booyah. Então fiquem ligados. Siga o Baleano no Instagram. Siga o Vlade no Instagram. Siga o Horaepica no Instagram. E no TikTok. E acima de tudo no Quai. E na Booyah. E na Booyah. De novo. Não, Quai e Booyah. Booyah! Até amanhã. Tchau.